Os cirurgiões dentistas já são habituados a trabalhar com EPIs, mesmo antes da pandemia. Sempre que vocês procuram cirurgião dentista, a população vai até o cirurgião dentista, nós sempre estamos equiparados e preparados com EPIs, com máscara, com óculos de proteção. Na verdade, o que nós fizemos foram adequações que o Ministério da Saúde, o Conselho Regional de Odontologia e o Conselho Federal de Odontologia propôs algumas medidas. Medidas essas de distanciamento, de espaçamento de consultas entre pacientes dentro do consultório, algumas recomendações para evitar levar acompanhantes, a não ser idosos ou crianças que precisam de acompanhantes com os pais, mas ao contrário, não levar acompanhantes no consultório. E o que mais me deixa feliz é que nós, cirurgiões dentistas, têm procurado trabalhar com a biossegurança porque ela faz parte do sucesso do tratamento. Então, mesmo antes da pandemia, nós tínhamos essa pré-calção contra algumas doenças contagionas, como hepatite, HIV, síndrome e outras, dentre outras. Renerson, vocês estão atendendo agora mais emergência mesmo, né? Justamente. Nós estamos atendendo as emergências, o sistema que tem essa proposta mesmo, alguns tratamentos eletivos, recomenda-se que espere um momento ideal, né? Tratamentos exclusivamente estéticos que não sejam funcional, né? E relembrando, Mariana, que às vezes as pessoas confundem o que é estético com o funcional. Exemplo, o aparelho ortodôntico, ele tem uma finalidade estética funcional. Então, a gente recomenda que os pacientes continuem fazendo as suas manutenções dos aparelhos ortodônticos. Porque se o dispositivo ficar na boca do paciente sem a manutenção, os prejuízos podem ser irreversíveis, né? Então, a gente pode agravar o sistema e o caso do paciente. O Renerson, eu estou numa dúvida aqui. O consultório odontológico, ele pode abrir ou não pode abrir agora? Hoje, por exemplo, quem tem um consultório odontológico, pode abrir? Sim, os consultórios odontológicos, respeitando cada decreto municipal. Exemplo, na Aparecida de Goiânia, existe um revezamento. Então, orienta-se que os cirurgiões dentistas participem desses revezamentos, né? E os casos de urgências e emergências, como nós somos parte da finalidade, percurso de saúde, esses cirurgiões dentistas estão obedecendo essas regras. Exemplo, Goiânia, né? E outros municípios, recomenda-se que podem ser feitas as aberturas desses consultórios odontológicos, obedecendo aquilo que a Anvisa, as notas técnicas da Anvisa e do Ministério da Saúde, sempre preconiza. distanciamento entre pacientes de agenda, consultório com a sua capacidade reduzida em recepção e o atendimento preferencial urgência e emergência.